Música Encontrei finalmente a minha luz, a luz do socialismo fluvial. Esta é a história de Abélio, um entregador de água que encontrou motivação para viver. A água, a água, a água é bem do povo, a água é o bem social. O roteiro do curto Abélio Águas é uma criação de alunos da Escola Técnica Jornalista Roberto Marinho, convidados a produzir um vídeo para o Festival Internacional de Curtas-Metragens de São Paulo deste ano. O Abélio Águas é um cara que largou a São Francisco, ele fazia direito, porque ele queria viver do ramo de águas. Ele sofreu uma iluminação durante a vida dele, estava meio sem rumo, ele ficou deprimido e aí ele viu no trabalho com a água, o meio dele se ligar ao meio ambiente. Os estudantes tiveram 72 horas para cumprir todas as etapas do trabalho. Tinha uma grande equipe pessoal, os alunos aqui apoiaram pra caramba a gente, todo mundo empenhado. Foi correria, mas foi muito divertido. Foi muito complicado coordenar todas essas crianças. A gente estava assim com o tempo máximo, a gente ia gravar até 5 da tarde, a cena era acho que 4 e meia, a gente já tinha uma cena para gravar depois, então aquele monte de crianças, tinha que jogar água nelas, e o tempo correndo, e um carro indo para outra casa, que era outra locação, outro carro indo para pegar crianças. Foi bem complicado essa cena, mas foi muito legal ver. Eu senti uma força muito grande nos alunos em querer ter um trabalho autoral. E foi bem diferente, tanto que com o tema água eles disseram, professora, a gente tem medo de cair no senso comum de trabalhar o aquecimento global, a água que está terminando no planeta, e a gente quer partir para um caminho de um entregador de águas. Interessante, é um caminho diferente. Como que você sentiu a reação do público quando assistiu? É meio confuso, porque uma galera deu risado, outra galera não entendia direito, mas eu acho que o feedback foi bem legal, depois da sessão a gente veio conversar, elogiou, e eu acho que o legal foi a gente ter fugido do clichê, e ter ido além e feito um filme divertido, acho que isso é importante. Com a ETEC jornalista Roberto Marinho, o Centro Paula Sousa pretende fomentar a formação em audiovisual. A escola fica na zona sul da cidade de São Paulo, e possui dois cursos regulares, multimídia e produção em áudio e vídeo, que foi o curso mais procurado das ETECs do segundo semestre de 2012. A ETEC funciona hoje há um ano, exatamente. É fruto de uma parceria entre o Centro Paula Sousa, que é uma autarquia do Estado, ligada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, e à Fundação Roberto Marinho. É uma escola pública, ensino gratuito, né? E já no segundo módulo, na segunda turma, no segundo semestre, a gente já percebeu uma procura muito grande pelo curso. E tanto é que o curso de produção de áudio e vídeo desse semestre, dessa última turma, a gente chegou a ter quase 20 candidatos por vaga. Segundo o professor Webs Jr., os alunos entram na ETEC porque querem conhecer melhor a linguagem audiovisual, pois mesmo tendo decidido fazer universidade na área, ainda tem dúvidas sobre o campo onde atuar. O nosso curso agrega muito, dependendo da disciplina, professores de jornalismo, de cinema, de rádio e televisão. Eles vão conhecer muito da cultura do audiovisual, que começa em cinema, passa pela TV, e hoje chega nas mídias emergentes, que é... curtas, realizadas com telefonia, entre outros tipos de trabalhos de multimídia também, além de programas feitos para a internet. Talvez seja a nossa primeira escola técnica que dá os DRTs, que as pessoas tanto procuram. Eu sempre quis trabalhar mesmo com televisão, e agora eu estou descobrindo mesmo o tamanho do cinema. E aí você se apaixona quando você começa... Não é simplesmente ver a história de um filme, é você ver a linguagem que eles usam para contar aquele filme. E isso é muito apaixonante. Aqui você tem a parte técnica da coisa. Não é só você pegar uma câmera na mão e sair filmando aí. Você tem toda uma preparação, você entender como que você está fazendo isso. Não por quê, mas como. Eu só conhecia sobre os filmes, poucos, muitos poucos que eu vi, e não tinha conhecimento quase nenhum sobre como mexer em câmera e nem editar vídeo. Por estar aqui, eu descobri que é o que eu realmente gosto, que é o que eu realmente quero continuar fazendo. A ETEC tem parceria com diversas entidades. Assim, os alunos praticam o que aprendem na escola, fazem vídeos sob encomenda e ainda podem divulgar o resultado do trabalho. A gente já tem aí um projeto que está acontecendo com o Museu Penitenciário, que é uma produção de um vídeo institucional, onde a gente já entrevistou em torno de 25 personalidades específicas envolvidas nesse projeto penitenciário nos últimos 20 anos. Então, é um primeiro grande projeto, um convênio que a gente está firmando. E a gente tem agora uma parceria também com a Bus TV, que é uma empresa que vincula algumas imagens em transporte coletivo. A TV Estaiada veio até a Avenida Paulista, palco de passeatas, protestos. Os alunos da ETEC criaram a TV Estaiada para usá-la como laboratório de aprendizagem. Virada esportiva, estamos aqui no Vale do Anhangabaú. A gente tem um canal no YouTube onde a gente grava matérias e coloca lá diversas matérias. Tem o pessoal do núcleo do esporte, tem o pessoal de música e tal. E a gente usa também dos alunos daqui para estar produzindo isso. E é bem interessante. Para se inscrever na ETEC, jornalista Roberto Marinho, é necessário prestar o vestibulinho do Centro Paula Sousa. O candidato também precisa ter concluído ou estar cursando a segunda série do ensino médio. As inscrições para o primeiro semestre de 2013 começam no dia 28 de setembro e vão até 25 de outubro. Serão oferecidas 160 vagas para os dois cursos. Eu vejo o vídeo, é o futuro. Tudo envolve vídeo. Hoje o vídeo está no celular, está na palma da mão das pessoas. Veja agora o Curto Abelio Águas, exibido na Cinemateca Brasileira. É o primeiro vídeo realizado por alunos pré-universitários para a noite de quino durante o 23º Festival Internacional de Curtas-Metragens de São Paulo. Eu não sou ignorante, não. Trouxa, imbecil, babaca. Mas ignorante, não. De primeiro da turma da São Francisco, acabei no ramo de águas. De água, todo mundo precisa. O trabalho é todo feito com urgência, com necessidade. Quando a coisa é água, não pode ter desperdício. Eu já fui vítima de preconceito, de discriminação, mas nunca vítima de bala perdida. Aqui é só bala certeira. Quem é? É a necessidade básica de todo ser humano batendo a sua porta na dele. O pé e o águas. Ao seu dia. madame. Pobre ou rico, bem vestido ou mal vestido. Diabo ou inteiro. E a madame sabe, né? Todo mundo precisa de água. O pé de lugalão. Ao seu vestido. Pobre ou lugalão. Pode entrar. Ainda bem que você pôde me atender. É tão difícil achar alguém disponível essas horas. O negócio da água é coisa séria. Onde é que eu coloco? Aqui foi. Mas não tem... filtro aqui? Vai, óbvio. Joga essa foda toda em mim. Vai, óbvio. Resolve essa falta de umidade. Joga mais. Fresse. Fresse. Encontrei finalmente a minha luz. A luz do socialismo fluvial. Vem, vem, vem que a água é de todos. A água, a água, a água é bem do povo. A água é um bem social. E no mundo da água não há discriminação. Vem, vem, água para todos. Água, água. E no mundo da água. Obrigado.